É o seguinte, presta atenção aqui no barato É inteligência pra caralho Pra jogar, certo? É inteligência pra caralho pra jogar o barato Só que é pé na bola, irmão O campo é curto, igual a gente falou Tem que reconhecer que tem um adversário lá Mas se precisar da soca é com nós, meu irmão É com nós Você sempre pensa A primeira bola é nossa mesmo E a segunda também A segunda também é nossa E a segunda também é nossa E a outra coisa, irmão Eu convertei, fiz questão, tá falando com o Blas Tá conversando com os caras de fora Tá diretoria, mano, da Kaiser Hoje, esse ano, vai pra 10 Certo? Vocês acabaram de mencionar aqui Rapaz, vai pra 8 Então é o seguinte, não escapa, irmão É nós Deus é Deus Deus é Deus Em nome do Pai Pai nosso que está no céu Santo que encanto seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja peito a vossa vontade Assim na terra como no céu O morar acho que é que é que é o nosso Senhor Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem tem o princípio E não deixei que é que é o céu Vai e vai no mal Amém Padre Maria, a gente quer que nasce Será no mal Amém